Salve, salve família do canal, tamo junto, hoje vocês vão acompanhar a sessão que a gente vai fazer com a tropa da R7 E eu espero que vocês gostem, se vocês gostam de vídeo assim, comenta aí, dá um joinha e compartilha com os amigos aí, certo? Vambora! Família, vou separar um timbre aqui, como a gente vai gravar vários artistas hoje E vai separar um iPad, às vezes deixa um beat já pronto da iPad, pra depois só gravar Eu acho que é isso, montar o cabelo, mandar na Valiona E hoje tem um bagulho do R7 aí, mas vai ter que tá bonito, né? Mais, né? É isso E aí 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 E a doida é essas caixas, ela acorda, né? Não quero saber de nada, só quero viver no chão, só quero viver com o céu É só arrumar, desfilar, com a cara dos vados Eu tô tacando, achei todo mundo e achei todo mundo Essa porra aqui tá matando o grave, eu acho Cusão, o que mata o grave, não vou mentir, é isso e esse vão aqui, ó Esse vão aqui mata, porque se a sala fosse fechada, mano, ela só ia ser pequena Tá ligado? O grave ia estacionar mais aqui, porque o grave bate, mano Ele tá sumindo aqui e ficando aí, tá ligado? É o que mais fica aí, é nesse canto aí, tá ligado? Se mudasse a mesa Puta, também não sei, mano Ia ficar estranho, eu acho que isso também ia atrapalhar, né? Mas aí tiraria isso É, mandava arrancar esses bagulhos, mas é como isso aqui? Eu acho que é só encaixada, né? Se botar seria lá e a mesa pra cá A mesa assim? Ou a mesa seria assim, né, ó? A mesa aí e esse bagulho aqui, ó Ou arrancava, deixava sem Porque eu acho que isso daí, tipo, mesmo aqui Não vai fazer tanta coisa Eu acho que a mesa pra lá mesmo seria bom É, né? Tipo, aqui assim, né? É Mas aqui deveria ser fechado, sabia, mano? Mas e aí? Como é que ia fazer? Então Esse estúdio aqui, mano É louco Tipo Foi só a sobra, né? Tipo É, eu acho que foi o que sobrou, tá ligado? Mas é real É o que eu acho, né? Foi mais o que sobrou, meu irmão Que foda, né? Esse trampinho que sobrou Foi legal Foda, o pessoal brinca, né? Viada, hein? Você vai fazer uns trampos com ele, você vai ver o barulho Rapaziada, explica aqui quem tá matando Os estúdios, como é que funciona Aqui nós temos 11 estúdios São 30 DJs Funcionam 24 horas por dia Aqui é onde tudo acontece E aqui você tem o controle de tudo Hoje vai estar todos esses estúdios lotados Hoje não tem hora pra acabar o trampo Que bom rapaziada aqui Não sei se tá invertido aqui a Samy, né? Vai tá pra lá Tá vendo, ó Rapaziada escrevendo Produzindo Isso aqui é o mesmo Que vai apagar agora Pra rapaziada entender aí Que bagulho é a estrutura grande E aí a gente tem o controle total da música Que nem aqui, ó Deixa eu ver o celular Aqui a gente trabalha com as paradas numeradas, tá ligado? O que que tem no estúdio Então tipo, todo DJ ou artista que vai entrar Tem que preencher com os dados O que que tinha no estúdio, tá ligado? Caso quebre, caso, sei lá Suma que nem cabo de iPhone Às vezes some E aí com o dado da pessoa a gente acha Certo? Vamos lá Um 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 Paz com você, meu Deus Cara, estou fechadão naquela nossa lá Ai, 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 ai Isso Ela é boa, né? Chegou um homem Chegou um homem Vamos tomar um café? Vamos Não sei, mano Vamos, vamos Isso aqui nem precisa falar quem é Ah, não Isso aqui é Como dizer que tem os professores E esse aqui é quem ensina os professores Isso aqui é o professor e os professores De verdade Todos nós aprendemos Todos os DJs, todos os MCs Vira e mexe, tem alguns Depressões de alguma coisa O cara já corre lá no peneirão Já virou uma força aqui Resolvido Só que o jogo já era Para pagar a sua nota Hoje você vai estar no projeto Nos outros projetos que o Pereira Atac Que tiver o VG A gente vai estar no projeto da Tropa Confirmado vitalício O projeto da Tropa 17 vai fazer Agora, agora que é sucesso Acho que o título E os componentes Dizem que é sucesso Só quem joga do carro Não pode perder o campeonato, né? Então, agora que ele é mais um sucesso Que é sucesso Entendeu? Ele deveria estar me cobrando Não eu cobrando ele Por quê? Porque ele está um patamar acima Entendeu? Então, o Dodô é responsável por alguns artistas Hora dos DVD O que você faz? Um pouco de tudo Carrega pedra, dirige caminhão Lavou louça Brincadeira A gente aqui A gente cuida de projetos Para as pessoas especiais Projetos grandes Projetos pequenos Todos são do mesmo carinho Então, a gente faz projetos A gente cuida dos produtores Cuida de mais cinco artistas E a gente vai desenhando projetos também Junto com esses caras A estrutura do DVD Do DVD é um homem Isso aí não dá Mas todo mundo junto Não é só junto Todo mundo junto Cada um faz um pouquinho Ninguém é mais que ninguém Todo mundo igual Exato Dodôzeira Rapaziada, esse é o Igor Explica qual que é o seu trampo aí Para o rapaziada entender mais Só ele aqui no GIC Tira Tira Mais fácil Para entender Explica para a palavra O que é o IR O que é o IR O IR O IR cuida do contexto geral Da carreira do artista A gente senta com o artista Realiza o planejamento dele Os próximos lançamentos Os próximos projetos Que irão ser lançados Se vai fazer um OIP Se vai fazer um álbum Alguns a gente vai praticar Pro videoclipe Data de lançamento Estratégia de marketing E um pouco da vida pessoal também O cara está com algum problema Conversa com a gente A gente dá aquela condução Tanto de vida quanto de carreira Mas o principal É direcionar o artista Para ele usar toda a infraestrutura Infraestrutura da G6 Então ele saber Que com a gente Vai precisar marcar o estúdio O horário Que o DJ que ele quer O planejamento de carreira dele O videoclipe tal Qual data vai gravar Qual data vai sair Então a gente tem essa Curadoria de começo E fim aqui na G6 Você pode ver que isso aqui É uma empresa gigantesca Os artistas podem sentir um bom pedido Mas então está a gente aqui Para realizar esse direcionamento De carreira Um planejamento De seis meses Um ano do artista Quais é que você está hoje? Hoje eu estou com o Davi Estou com a Mário Lúlio Martins PP da AVS Já trabalhei o Pedrinho Já trabalhei o Livinho Né? Então a gente tem essa Rotatividade aí também Dos artistas E é isso Uma rapaziada inteira no canal Para uma molecada nova Vambora Para ver como funciona a estrutura da G6 Esse sonho está na G6 Esse sonho com fã Que não desista dos seus sonhos Eu particularmente Já fui artista Já fui artista Já fui produtor de rua Né? Comecei com o artigo pequeno Eu fui produtor do Pedrinho Da Mirella Do Livinho E hoje Um diretor artista Que trabalha aqui na G6 Eu vim de Quebrada também Vem de Paredeiros Né? Então nunca desista dos seus sonhos Porque ele é possível Você é muito viável Você é louco Aí a gente tem um homem Dá um jeito Firme aí Temorou? 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 Quando o Salva Você sai uma música nova? Baby Como é que é seu grupo? Don Don mano Sabe família Eu tô com a Miss Don Qual é o nome da música? Baby Acesse a família G Pedreiro Original Vamos embora Isso Eu sou parceiro de Lenê Lenê? Lenê é quebrado Eu conheci ele há tempo Ele faz uns bairros pra mim Lenê é monstro Lenê é monstro Ele acabou de chegar eu acho Ele tá aí Eu dei um sabenele agora Chegou Da hora Vou comer um bagulho no posto ali Vai lá irmão Obrigadão mano Obrigadão hein Olha Samy Tá correndo? Tchau 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 A hora de pagar agora, né? Colocou o meu, aí junta. Quem vai pagar? Essa melice vai pagar? A baseada do canal, essa é a mulher responsável por nos estúdios da JC. Então, ela que manda. Eu vou pagar, ele vai me dar o dinheiro, eu vou pagar. É, atrás do cacho que vai pagar, aqui é. Entendeu? Ela é condenadora dos estúdios. Todo mundo vai gravar com nós. Pegou a visão? Ela que põe os artistas na linha. Eu vou pagar, ele dá o dinheiro. Essa mãe é do dinheiro. Essa mãe é do carfão. Não foi. R7, irmão chefe. Tá gostosa a beça, mas nós tem um charme. Um charme que completa, que nós é novinha. Isso te interessa, me salva. O R7 tá preparado pra descarregar o pentão. Foi tiro pra todo lado, nas gostosa do rapão. Hoje eu tô municiado, bom de fura no plantão. A tropa causa estrago, vai segurando o refrão. Com o pé no freio, vai no freio. Com o pé no freio, vai no freio. Te pego na curva, bebê, não fica com medo. Vai, vai. Com o pé no freio. Vai no freio. Com o pé no freio. Vai no freio. Te pego na curva, bebê, não fica com medo. O R7 acerta hoje, te pega de jeito. Vai, Sete. Na madruga ela brota, doida pra fuder com a tropa. Muito louca de balinha, a novinha tá pra foda. Com promisso ela tá óbvia, ela bebe, fuma e fode. Não dá pra raú de franja, ela só dá pra quem tá forte. Então vai tomar pirocada nos bigotes. Então vai tomar pirocada nos bigotes. Essa tropa do R7 especialista no gol. O cara vai tomar pirocada nos bigotes. Essa tropa do R7 especialista no gol. O cara tá sincero, né? Tá sincero, hein, bebê? Tem que ser que eu manenta, viado. Tem que ser que eu manenta, viado. O quê? Eu tô batendo na porta aqui. Vem pra me mexer e abaixar, não. Vamos ficar levantar. É isso aí, ó. É isso aí. Vem, viado, como é que abre essa porta? Ninguém tá me ouvindo. Ele falou, peraí. Não, e ele tava com o som alto agora. Acabou de tocar a sua parte. Não, não, eu tava ouvindo daqui, viado. Eu não vou nem um tempo sentado nesse bagulho. Aí eu tô batendo na porta ali. Ninguém ouviu, né? Aí eu falei pro Fernando. Fernando, como é que é a senha? Desboguei aqui, abre aquele fone. Não sei a senha não, mas peraí. Ela deu umas marretadas na porta. Meu Deus. Ficha é bruta, hein, diário. Não sei a senha não, mas peraí. Ah, ah, chiquei de toda a facança Senta aqui A primeira fala tipo assim, ó A primeira é a gente tá aí assim, ó É, a má chiquei, sede tudo, né? Senta aqui, vai Eu pensei em fazer alguma coisa tipo que Ela mexeu com o R7, entendeu? Eu te mexo com o R7 Eu te falei Eu te falei Pra não mexer com o R7 Eu te falei Eu te falei Mas eu já abstei e abri o bote Já analisei Vou pegar bem forte Se ela quiser eu pedi mais um pouco Levo Se ela gostar eu pedi mais um pouco Levo pro meu a pé no bairro Porque eu sou uma louca Mas tem origem pobre Chamei ela bem Agora de fria Eu levo essa gata para o meu bairro Seu nome linda Pobre rainha Seu que quero ver Tudo na sua mão Você que tem poder de transformação E se me ignorar Eu passo batido Por mulher não morro Por mulher bíblia Por mulher não morro Por mulher bíblia Por mulher bíblia Por meu bíblia Por favor E não pensa que nós vai namorar E o sete é bandido E ele sempre está lá Não faça E nós vai namorar Continuo para todo lado Ratatá E nós vai namorar Mas é bandido E não tem rico nenhum Mas é do set E amanhã E amanhã Viado Eu vi a sua média E eu fiz a de todas Nem viu Eu falei Não vou fazer o que deu O que o Davi fez Eu fiz o pisola Eu fiz da de Que saia do meu Foi através da sua Não, mas eu estou falando Da dia Antionto Daquele dia Estou falando Daquele outro dia Cadê Eu quero ver aquela Naquele dia Aquela naquele dia é foda Vamos encostar lá Viado Não, calma aí Viado Não que eu cheguei Você encostar Calma aí Vamos na reunião Quem vai lá Quem está fazendo reunião Está trabalhando Não é o Davi Está louco Está fazendo reunião Agora está fazendo É Quem está fazendo reunião Agora está trabalhando Errado Viado Você quer dizer É ou não é O churrasco está indo O churrasco está esperando aí já Carinho O churrasco começou já Faz tempo É para você O churrasco Cadê o Marques Está vindo Eu Eu O churrasco O churrasco Agora está assim Está bonzinho O que? Rapaziada do canal Rapaziada do canal Fala o que você faz hoje Na GR6 Só ver o rapaziada do canal Esse cara que está gravando O diretor Que está aí atrás É a minha maior inspiração De vida Com ele eu aprendi A produzir Uns 10 anos atrás Fui vendo tudo Tudo que tinha no canal Do homem lá Os MC colar Eu fui aprendendo tudo Hoje eu gravo O clipe Edito o clipe Mexo em rede social Toco MPC Faço tudo Por causa do homem O homem me inspirou muito Hoje o homem Cuida das páginas Da GR6 Aí Foto O vídeo O clipe Também Perdi até as contas O homem é Muito Bom família É isso Vocês acompanharam o dia Hoje Indo embora Da GR6 Aqui É isso Se você gostou Deixa o like Comentário O meu projeto É fazer vários vlogs Desse para vocês Certo? Tamo junto De beleza original É nóis Vem Tchau 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 Obrigado.